Olá, você vai acompanhar a partir de agora aqui na NBR as notícias do governo federal que foram destaque durante esta semana. Falta de chuvas no país não vai prejudicar abastecimento de energia nem redução das contas de luz. Piso salarial de professores terá reajuste de 7,97%. Combate a dengue. Ministério da Saúde repassa quase 200 milhões de reais para todos os municípios do país. O Notícias da Semana começa agora. O país possui um estoque seguro de energia para atender aos brasileiros. Foi o que informou nesta quarta-feira o ministro de Minas e Energia Edson Lobão. Ele garantiu ainda a redução nas contas de luz este ano. O país possui um estoque de energia firme, segura e em condições de atender a todas as nossas necessidades. Questionou-se também, ao longo desses dias, a questão da redução na tarifa de energia elétrica de 20%. Esta redução acontecerá a partir do próximo mês, como está prevista. Não é de menos, é de 20%. A redução se dará. E esta semana, a Petrobras identificou mais um poço de petróleo do pré-sal, na bacia de Santos, a 302 quilômetros da costa do estado do Rio de Janeiro. O local ainda está sendo perfurado. Após essa etapa, será feito um teste para avaliar a produtividade do poço. A previsão de investimentos federais para este ano é de R$ 186 bilhões, cerca de 9% a mais que no ano passado. É o que prevê o projeto de lei orçamentária que espera aprovação no Congresso Nacional em fevereiro, na volta do recesso parlamentar. Entre as prioridades para os investimentos federais neste ano, estão a saúde, com R$ 79 bilhões, 10% a mais que em 2012. E educação, que deve receber R$ 38 bilhões, 14% a mais que no ano passado. O total previsto para o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, é de R$ 126 bilhões. Os programas do PAC incluem o Minha Casa Minha Vida, que deve receber R$ 52 bilhões em 2013, e o Brasil Sem Miséria, com cerca de R$ 30 bilhões previstos para investimentos. A caderneta de poupança fechou 2012 com o maior saldo de captação desde o início da série História Histórica do Banco Central, em 1995. A diferença entre depósitos e saques foi de quase R$ 50 bilhões. Somente em dezembro do ano passado, a caderneta captou R$ 9 bilhões e R$ 200 milhões. Um levantamento para a safra de grãos indica produção recorte para 2013. É o que mostra o estudo divulgado esta semana pela Conab e pelo Ministério da Agricultura. A safra de grãos brasileira 2012-2013 deve atingir 180 milhões e 410 mil toneladas, um crescimento de 8,6% de acordo com a estimativa divulgada nesta quarta-feira pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e pela Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. O levantamento foi feito entre 10 e 14 de dezembro de 2012 em 525 municípios em todos os estados do Centro-Sul. E mostrou que as expectativas para 2013 são boas. A soja é destaque, é o grão de maior produção. Deve atingir quase 83 milhões de toneladas, 16 milhões a mais sobre a safra de 2012, um crescimento de 9% se comparada ao período anterior. O milho deve totalizar mais de 72 milhões de toneladas. Já o feijão vai atingir mais de 3 milhões de toneladas. Em relação à área plantada, a previsão é de 1 milhão de hectares a mais nos estados do Centro-Oeste, Sudeste e Sul, se comparado à safra passada. De acordo com a Conab, mesmo com a preocupação de temperaturas elevadas e chuvas irregulares, o cenário para o próximo trimestre é favorável. Qual o comprometimento que poderá ter em relação às chuvas ou à falta de chuvas na produtividade? O que nós temos verificado, e isso foi o levantamento de dezembro, nos indica que as chuvas, mesmo que irregulares, estão garantindo o desenvolvimento pleno das culturas. E, portanto, se nós tivermos perdas, serão muito localizadas. O que nos permite, até o momento, dizer ou confirmar o dado de 180 milhões de toneladas a ser colhidas em termos de grãos em nível nacional no Brasil. No primeiro balanço das lavouras de café, a projeção indica que o país deverá colher entre 46 e 56 milhões de sacas de 60 quilos do produto beneficiado. O que deverá se confirmar só no mês de setembro, depois da colheita que se concentra entre os meses de maio e agosto. O café, na realidade, ele está dentro dos instrumentos que o governo quer em termos de implementação. Manutenção da produtividade, crescimento da produção para atender a demanda nacional e as exportações. Então, esse é o fundamento que está norteando toda a política. E o IBGE confirmou uma safra agrícola recorde de 162 milhões e 100 mil toneladas em 2012. O número é 1,2% superior à safra de 2011, que foi de 160 milhões e 100 mil toneladas. O arroz, o milho e a soja somados representam mais de 90% da estimativa da produção. Quem ganha mais de um salário mínimo de pensão ou aposentadoria pelo INSS vai receber reajuste de 6,2% nos benefícios. Também foram definidos os valores para o piso e teto dos benefícios pagos pelo INSS em 2013 e as faixas salariais de cada alíquota de contribuição. Para mais detalhes, acesse o site da Previdência Social. Quem trabalha por pelo menos seis meses e é dispensado sem justa causa tem direito ao seguro-desemprego. O valor do benefício também foi reajustado esta semana em 6,2%. O aumento só vale para quem recebe mais de um salário mínimo. O valor máximo pago pelo seguro-desemprego vai ser de R$ 1.235,91. Com os novos valores, o governo vai pagar pelo benefício este ano R$ 2,5 bilhões a mais que em 2012. Foi uma decisão do governo, que apresentou ao CODEFAT, de fazer o reajuste do benefício a partir dos mesmos índices utilizados pela Previdência Social, que é o INPC. Nossa previsão é de que esse impacto do reajuste vai chegar só a 30%. São os que ganham mais. Os que ganham menos têm o seu direito garantido de ter um salário mínimo de seguro-desemprego. Está suspensa a partir de segunda-feira a comercialização de 225 planos de saúde administrados por 28 operadoras que não cumpriram os prazos máximos para marcação de consultas, exames e cirurgias. A suspensão só vale para novos clientes. 225 planos de saúde administrados por 28 operadoras estarão proibidos de serem comercializados até março porque não cumpriram prazos de marcação de consultas, exames e cirurgias. Das 28 operadoras que tiveram os planos suspensos, 16 não vêm cumprindo os critérios estabelecidos pelo governo há pelo menos um ano e agora vão ser acompanhadas de perto pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Se o problema não for resolvido, podem ter o registro cancelado. As operadoras têm prazo para marcar consulta, para fazer exame, para fazer cirurgias, para fazer internações. Quando elas não cumprem esse prazo para os seus pacientes, elas não podem vender para mais pessoas, incorporar mais pacientes enquanto não estiverem atendendo adequadamente com quem elas já têm contrato. Entre 19 de setembro e 18 de dezembro, foram recebidas mais de 13 mil reclamações de consumidores. Os 225 planos com vendas suspensas atendem a 1 milhão e 900 mil pessoas, o equivalente a 4% dos usuários. Marcação de exame é assim, daqui a 3 meses, daqui a 4, e daí? Se eu pago o plano de saúde, eu tenho que ser bem atendida. Eu não sei em que horas que eu vou adoecer. A partir deste ano, a demora para marcar uma consulta vai ter peso maior no cálculo que define a suspensão da venda de um plano de saúde. Além disso, a recusa de atendimento também vai contar para definir punições às operadoras. O ministro da Saúde ressalta que quem é usuário de um plano que teve a venda suspensa não será prejudicado. Neste caso, todos os direitos do usuário continuam valendo. Essa é uma medida para proteger o usuário que tem esse plano. Nada muda para esse paciente. Ou seja, todos os direitos, todos os atendimentos, ele continua tendo o seu direito. O que é o esforço do Ministério da Saúde? É proteger esse usuário. É dizer o seguinte, não pode incluir novos usuários enquanto não está atendendo bem o usuário que já tem o contrato com o plano. Todos os 5.565 municípios brasileiros vão receber recursos adicionais do Ministério da Saúde para o combate à dengue. Serão repassados R$ 173,2 milhões para intensificar as medidas de vigilância, prevenção e controle da doença. Nos últimos dois anos, houve redução de 77% nos casos graves da dengue e de 57% nos óbitos. O piso salarial para professores do ensino básico da rede pública vai passar para R$ 1.567. O reajuste de 7,97% foi anunciado nesta quinta-feira pelo Ministério da Educação. O novo piso salarial dos professores da educação básica da rede pública começa a valer este mês. O reajuste de 7,97% que elevou a remuneração mínima da categoria para R$ 1.567 é maior do que a inflação. Todos os estados e municípios têm que pagar o novo piso aos professores. Os recursos vêm, em grande parte, dos repasses que o governo federal faz aos governos estaduais e às prefeituras e que este ano podem chegar a R$ 116,8 bilhões, R$ 14 bilhões a mais que no ano passado. O salário inicial é o que atrai os jovens que saem da universidade para serem professores. Se o Brasil quiser ter a qualidade do ensino que os países envolvidos têm, e jamais será um país envolvido se não tiver uma educação de qualidade, nós temos que continuar recuperando e se esforçando muito. E realmente os estados e municípios têm feito um grande esforço para poder acompanhar o aumento do piso, mas nós temos que continuar fazendo o piso salarial crescer em termos reais. E foi divulgada uma lista com 38 cursos de 21 instituições de ensino superior, com resultado insatisfatório. O estudo faz parte do conceito preliminar de cursos de 2011, que avalia o rendimento dos alunos, a infraestrutura e a equipe de profissionais de educação. Agora, esses cursos devem apresentar ao Ministério da Educação um plano para corrigir as deficiências e melhorar a qualidade do ensino. Esses 38 cursos de 21 universidades, elas perderam a autonomia para criar vagas. Portanto, estes cursos não poderão ampliar, além das medidas que nós tínhamos tomado, estes cursos não poderão ampliar as vagas para 2013 nos seus respectivos vestibulares. Está faltando qualidade. Qualidade significa, basicamente, corpo docente, mestres, doutores, professores com dedicação, tempo integral. Portanto, a qualidade do corpo docente, que eles têm que apresentar uma proposta em até 60 dias. E infraestrutura, laboratório, biblioteca, sala de aula, porque a universidade tem que ter um ambiente de aprendizado. A lista dos 38 cursos divulgada esta semana é uma complementação de outra, publicada em dezembro do ano passado, com 200 cursos que também tiveram avaliação ruim. Mais informações no site do Ministério da Educação. Para garantir uma fiscalização mais rápida e segura do setor pesqueiro, foi criada uma nova carteira para os pescadores profissionais. Os primeiros documentos foram entregues na quarta-feira. A meta é atingir os mais de um milhão de pescadores profissionais brasileiros. As novas carteiras foram produzidas com material resistente à umidade e ao sol. As antigas eram feitas de papel e se danificavam facilmente por causa do contato constante com a água. A primeira leva dos documentos foi entregue a 90 pescadores de Brasília. A fiscalização achava que era uma carteira falsa, né? Então, criava uma dúvida. Muitos lugares, às vezes, ia dar entrada no seguro, a pessoa ficava olhando, revirando para ver se não era falsa. Tinha que ligar no Ministério da PES para ver se realmente constava o resultado da gente. E com essa rota nova, não. Acredito que agora, eles olhando, com certeza vai ter o sistema interligado e vai confirmar na hora que a carteira é legal, que a gente também é um pescador legal, né? Fazer com que o nosso pescador possa receber o seguro defeso sem ter aquele desconforto de sair de áreas remotas do Brasil. Imagina a Amazônia. Para todo ano vir a Superintendência Federal da Pesca no seu estado renovar essa carteira. Ademais, nós soubemos através da Polícia Federal que havia muitas carteiras que estavam sendo dadas por questões diversas a pessoas que não eram pescadores. E isso causava uma fraude grande no sistema. A carteira é utilizada pelo pescador para receber o seguro defeso. Dinheiro pago pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador durante a época em que as pescas são proibidas. Para evitar fraudes nesse procedimento e facilitar a fiscalização, o novo documento possui um dispositivo chamado QR Code. No momento em que o pescador apresentar a carteirinha fiscal, ele vai acessar o sistema no celular, no estilo smartphone, onde ele vai fazer uma leitura desse código, que é o código QR Code. Esse código imediatamente vai acessar o nosso sistema. Na própria tela do equipamento vai aparecer a foto do pescador e todas as informações que constam no nosso sistema. Os novos documentos não possuem prazo de validade, ao contrário das carteiras antigas, que precisavam ser renovadas a cada dois anos. As novas carteiras vão ser distribuídas ao longo de 2013 nas 1.200 colônias de pescadores do Brasil e nas superintendências federais de pesca e aquicultura presentes em cada estado. Enquanto isso, as carteirinhas antigas continuam valendo. Para renovar o documento, o pescador deve levar um relatório que demonstre a atividade profissional e um comprovante de pagamento da Previdência Social. Em todo o país, existem atualmente mais de 150 centros de referência especializados para a população em situação de rua. São espaços comunitários que oferecem atendimento psicológico individualizado, além de refeições e locais para higiene pessoal e lavagem de roupa. Adélcio é morador de rua há cerca de três anos. Há três meses, ele frequenta um centro de atendimento para moradores de rua em Brasília. Atendimento aqui, pra mim, é bom. Melhor do que ficar na rua. Você tá na rua, você não ganha um bom dia, você não ganha uma boa noite, uma boa tarde, você não tem um lanche pra se alimentar, você tem que procurar fazer algo, às vezes até pedir pra alguém ignorante pra te dar algo, pra se alimentar, né? Para o lavador de carros, que luta para se livrar do vício nas drogas, a rotina de atendimento e convivência no centro é uma ajuda para que ele se prepare para retomar a profissão de pedreiro e se reconcilie com a família. Agora ele se sente mais confiante. Meus pensamentos já mudaram, de não ficar mais na rua, procurar o convívio com minha família novamente, mas por enquanto ainda não tô com essa coragem, que estou com vergonha ainda, mas procurar o convívio com eles e procurar um emprego, procurar ter algo, né? Construir um patrimônio. Elisângela também frequenta o centro de atendimento. A moradora de rua, de 33 anos, se sente amparada pelo lugar, que oferece alimentação, estrutura para higiene pessoal, além de atendimento médico e psicológico. Eu passo dias e dias diferentes, entendeu? Eu fico no meio, converso com pessoas que têm cultura, sabe? Que me ajudam no meu psicológico, com uma ideia sadia, com uma palavra assim que vai me ajudar, que me traz força. Dados do projeto Renovando a Cidadania, que é uma pesquisa sobre a população em situação de rua do Distrito Federal, apontam que em 2011, cerca de 2.500 pessoas viviam nas ruas da área central de Brasília e nos distritos de Itaguatinga e Ceilândia. Para oferecer a pessoas nessa situação uma estrutura para que possam tomar banho, se alimentar e receber atendimentos, é que foram criados os centros de referência especializados para a população em situação de rua. É muito importante o super-humano, provoca autoestima. O indivíduo começa a acreditar que de novo ele pode e tem direitos a ser exercidos, né? Que são garantidos na amplitude da Constituição e principalmente na Política Nacional de Assistência Social. A cada dia, passam por este centro cerca de 80 pessoas que são moradoras de rua. Aqui, elas contam com uma estrutura segura para desenvolver uma rotina saudável de convivência e inclusão social. Em todo o país, existem hoje 153 centros como esse e a expectativa é que até 2014 um total de 350 centros estejam em funcionamento. Nós estamos trabalhando também com um levantamento nacional de como são esses espaços, né? Para que a gente possa ter uma boa aparência de serviço, né? E também uma boa oferta de serviço. Um transtorno que afeta a capacidade de comunicação e de se relacionar com outras pessoas. Esse é o autismo, que atinge cerca de 2 milhões de brasileiros. E para garantir os direitos dessas pessoas, foi criada uma política especial. Confira os detalhes na reportagem de Priscila Machado. Fernando, de 15 anos, adora passear no parque com a família. As atividades ao ar livre são as preferidas do garoto, que tem autismo, um transtorno que compromete a capacidade de comunicação e de relacionamento. Uma das características da pessoa com autismo é a repetição constante de sons e de gestos com as mãos. Quando ele completou 3 anos, é que ele começou a apresentar as estereotipias. São bem características do autismo. Ele começou a fazer alguns barulhos como esse, que ele faz, né? Balançar mãos, girar objetos, andar na ponta dos pés. E aí a gente percebeu que havia algum problema muito sério. Segundo a Associação em Defesa do Autismo, cerca de 2 milhões de brasileiros têm o transtorno. E a nova lei que criou a política voltada a essa população garante os mesmos direitos já existentes para as pessoas com deficiência. A política determina diretrizes para um diagnóstico precoce e o atendimento médico às crianças com autismo. É obrigatório o acompanhamento até 3 anos com equipes multiprofissionais, multidisciplinares, não só médicos, como psicólogos, psiquiatra, pedagogos, assistentes sociais e assim por diante, dependendo dos casos das deficiências, não só para o transtorno autista, mas para outras deficiências. A lei também garante o acesso das pessoas autistas à educação. A escola não pode recusar a matrícula de um aluno com autismo. Em alguns casos em que for comprovada a necessidade, o aluno terá direito também a uma acompanhante durante as aulas. O diretor é obrigado a receber, mas se ele tiver um transtorno muito grave, que não possa conviver, ele pode ser direcionado para um tipo de atendimento mais especializado. A nova norma também garante o direito das pessoas com autismo ao mercado de trabalho e à previdência e assistência social. Trabalha a questão das políticas públicas voltadas para as pessoas com deficiência e insere as pessoas autistas também nesse meio. Isso é um grande ganho, porque muitas vezes foi negada a essas pessoas a participação em serviços voltados, em produtos voltados para as pessoas com deficiência. A qualidade de vida das pessoas com autismo, das famílias dessas pessoas, tende a melhorar bastante a partir do momento que nós consigamos regulamentar essa lei. O Notícias da Semana fica por aqui. Na semana que vem, voltamos com outros assuntos de destaque do governo. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!